DJ MT Vem que vem, chegou o verão Mais um ano tamo aí Tô um dia viradão Nem sei mais o que é dormir Fala o horário pra mim Tô atrasado e vou ali Vou sem capacete, mas vou de colete Não é de duas rodas, é de jet ski Põe pra derreter no oceano É que eu cansei da roda E as condições desse ano Tenho certeza que vai ser melhor Tava embriagado quando os cara me ligou Olha o sol, cidade enxerga O saque sabe onde eu tô Eu tô longe de tudo Pirreque de caô Em 2021 Só quero paz e amor Paz e amor Paz e amor Paz e amor Escutando um flag praia e calor Paz e amor Paz e amor Paz e amor Escutando um flag praia e calor Praia e calor Praia e calor Vem que vem, chegou o verão Mais um ano, tamo aí Tô um dia viradão Nem sei mais o que é dormir Fala o horário pra mim Tô atrasado e vou ali Vou ser capacete, mas vou de colete Não é de duas rodas, é de jet ski Põe pra derreter no oceano É que eu cansei da roda E as condições desse ano Tenho certeza que vai ser melhor Tava embriagado quando os cara me ligam Olha o sol cidade enchendo o saque Saber onde eu tô Eu tô longe de tudo Pirreque de caú Em 2021, só quero paz e amor Paz e amor, paz e amor Paz e amor, escutando o saque Praia e calor Paz e amor, paz e amor Paz e amor, escutando o saque Praia e calor Paz e amor, paz e amor Paz e amor, paz e amor Paz e amor, paz e amor, paz e amor